Adobe Lightroom é um software poderoso para edição e gerenciamento de fotos, amplamente favorecido por fotógrafos devido ao seu fluxo de trabalho simplificado e ao conjunto abrangente de ferramentas. Como parte do Adobe Creative Cloud, o Lightroom permite que os usuários organizem, editem e compartilhem suas fotos de qualquer lugar, seja usando um desktop, dispositivo móvel ou aplicativo baseado na web. O software se destaca por sua edição não destrutiva de fotos, permitindo que os usuários façam alterações nas imagens sem sobrescrever o arquivo original, o que é crucial para fotógrafos que precisam preservar a integridade de suas imagens. A interface do Lightroom é amigável, atendendo tanto a profissionais quanto a entusiastas que precisam de um gerenciamento eficiente de fotos. Ele oferece ferramentas robustas para ajustar exposição, equilíbrio de cores, nitidez e outros parâmetros essenciais, além de recursos avançados como pincéis e ajustes de gradiente para edição localizada. O software também inclui poderosas opções de classificação e marcação, tornando fácil organizar grandes coleções de fotos. Embora o Lightroom seja menos complexo que o Photoshop, ainda possui uma curva de aprendizado, especialmente para quem é novo em softwares de edição de fotos. No entanto, a Adobe oferece muitos tutoriais e uma forte comunidade de suporte que ajudam os usuários a maximizar o uso do software. Em termos de desempenho, o Lightroom foi projetado para lidar com grandes conjuntos de fotografias de forma eficiente, embora o desempenho ainda possa depender das capacidades de hardware do sistema. O Lightroom está disponível através de um modelo de assinatura, o que pode ser uma desvantagem para usuários que preferem uma taxa única. No entanto, a assinatura inclui atualizações regulares e acesso ao serviço em nuvem, o que permite opções fáceis de backup e compartilhamento. Para fotógrafos que procuram uma solução abrangente e baseada na nuvem para processamento e catalogação de fotos, o Adobe Lightroom oferece uma combinação de recursos avançados e... ...